O primeiro comentário a umas declarações suas que reproduziu aqui, que já não são novas e que eu acho absolutamente extraordinárias, tem a ver com as declarações da doutora Marta Temido, Presidente da CSS, e que estão em desacordo com aquilo que o Sr. Ministro afirma. O Sr. Ministro afirma uma coisa relativamente ao retificativo, a doutora Marta Temido, Presidente da CSS, nomeada por si, portanto com a sua confiança, afirma exatamente o contrário. E perante isto, quer dizer, o Sr. Ministro tem-nos habituado a uma atitude de responsabilização, quando alguma coisa surge que não lhe agrada, atribui essa responsabilidade a outra, e neste caso tenho uma explicação que eu acho absurda, extraordinária. É exatamente a sua cultura de responsabilização, quando uma alta dirigente, o Ministério da Saúde, nomeada por si, faz uma declaração com relevância, o Sr. Ministro diz que a fez como cidadã. É absolutamente absurdo. Digo-lhe frontalmente, não tenho memória de um governante dar uma explicação destas perante uma declaração destas com relevância. A questão do Hospital da Pova, Vila do Conde, e do encerramento do Hospital da Pova e Vila do Conde, não é uma questão nova, vem surgindo, se calhar surgiu com mais acutilância de tempos em tempos, desde que um operador privado, um grupo privado, construiu um enorme hospital privado, exatamente nessa região. E eu recordo-me, inclusive, na legislatura passada, aconteceu aqui um facto que eu julgo que é inédito, que é, esse operador privado foi recebido aqui na Comissão de Saúde por proposta do Partido Socialista. Coisa que eu nunca vi acontecer na Comissão de Saúde. Mas, ao contrário do que o Sr. Ministro diz que nunca lhe passou pela cabeça encerrar o Hospital da Pova, Vila do Conde, e o acesso também, o estranho disto tudo é que a questão é colocada também por um autodirigente nomeado por si, que é o Presidente da RS Norte. Portanto, não sei se o Sr. Ministro vai explicar dizendo que ele o fez como cidadão também, e não como autodirigente, porque este dirigente, o Presidente da RS Norte, é que foi reunir com o Presidente da Câmara da Pova e o Presidente da Câmara de Vila do Conde e levava a carta do encerramento dos hospitais. Ninguém se lembrou. Estava tudo muito tranquilo, cada um no seu canto a fazer o seu trabalho. Quando este Presidente da RS Norte é que vai ter com os Presidentes de Câmara e vai dizer-lhes da intenção do Governo de encerrar o hospital. E tanto é assim, Sr. Ministro, que na sequência disso, no dia seguinte ao passar dois dias, mas, coisa que o Sr. Secretário de Estado, Fernanda Aroujo, poderá precisar, o Sr. Secretário de Estado teve que ir a correr atrás do prejuízo, reunir com os dois, com a Presidente da Câmara e com o Presidente da Câmara da Póvoa, e garantir que tal não ia acontecer. Portanto, é preciso colocar as coisas factualmente como elas são. Só para concluir, o Presidente da Assembleia Municipal de Vila do Conde, o Engenheiro Maio de Almeida, a propósito disto, afirmou que tem um contacto privilegiado com o Governo, um interlocutor privilegiado no Governo, que neste dossiê está a trabalhar no desenlace do agrado de todos. Eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, quem é o interlocutor privilegiado do Governo e o desenlace do agrado de todos, quem são os todos? Porque eu lembro-me, o ex-secretário de Estado, Óscar Gaspar, na altura secretário de Estado da Saúde, levantava a possibilidade de fazer um contrato PPP com este hospital privado. Muito obrigado.